Olá, bem-vindo à aula 10 de Língua Portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um prazer estar com vocês para mais esse momento de aprendizagem. Mas antes vamos relembrar alguns combinados que temos feito desde o início. Primeiramente, essa é a nossa sala de aula virtual. Estamos nesse novo formato para proteger vocês e proteger as nossas escolas. Então fique sempre em casa, se higienize muito bem, cuide de você e da sua família. Combinado? Agora vem comigo para mais um momento. Para a aula de hoje eu preciso que vocês peguem caderno, lápis, borracha e lápis de cor. Eu vou dar um tempinho para que vocês organizem esses materiais. Eu vou dar um tempinho para vocês. Eu vou dar um tempinho para vocês. Já se organizaram? Agora vamos começar as nossas anotações. No topo do caderno escreva a data de hoje, a aula 10 e Língua Portuguesa. Eu vou dar um tempinho para vocês. 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 Por exemplo, retomamos também se você concorda ou não do uso do celular e se seus pais têm que ter acesso a isso. E depois fizemos uma atividade bem interessante para trabalhar com a concordância verbal, aquelas ações que fazemos no nosso dia a dia. Lembrou? Então vamos em frente. Agora eu vou trabalhar com vocês esse texto ainda sobre a internet. Como que nós vamos fazer? Esse é um jogo de percurso. Para cada informação eu tenho um número. Então eu preciso que você anote no seu caderno os números de 1 até 11, um embaixo do outro. No momento em que eu fizer a leitura do número, você vai anotar se aquela ação você já fez. Aí você marca um X na frente. Combinado? O nome do texto é Internet não é tudo. Marque as situações que já aconteceram com você. Número 1. Sentiu-se muito cansado em horários em que não era para dormir. Você já se sentiu assim? No meio da tarde uma canseira resolveu ir dormir sendo que aquele não era a hora? Marque X na frente do 1 se você já cometeu essa ação. Número 2. Não conseguiu ficar sem jogar online ou sem acessar a internet. Você já entrou num certo momento de pânico por não conseguir jogar online ou por não conseguir acessar a internet? Já se sentiu oprimido por isso? Por esse sentimento? Se já marque um X. Número 3. Não conseguiu pegar no sono ou teve muitos pesadelos durante a noite. Você já passou por essa situação? Se você já passou marque um X. Número 4. Deixou de brincar, sair e estudar para ficar na internet? Você já fez isso pelo menos uma vez na vida? Se já fez marque um X. Número 5. Pediu a senha da rede Wi-Fi assim que chegou em algum lugar? Já fez isso? Olha, marque um X. Número 6. Não sentiu vontade de ir a algum lugar porque lá não tem internet. Você já deixou e se privou de ir a algum lugar pela falta da internet? Se já fez isso marque um X. Número 7. Reclamou que não tem nada para fazer só porque não podia usar a internet. Você já deu essa desculpa para o seu pai e para a sua mãe? Olha, marque um X. Número 8. Não prestou atenção nas aulas porque estava conversando nas redes sociais. Se na sua escola você pode levar o celular, você já cometeu esse erro? Se já cometeu, marque X na número 8. Número 9. Sentiu pavor só de pensar em ficar sem internet ou tablet? A falta da rede social ou do aparelho eletrônico te causa esse pânico? Marque um X. Número 10. Correu algum risco real porque estava jogando na internet, como tropeçou, caiu ou passou por locais que exigem atenção sem se dar conta? Você já ficou assim tão disperso, tão distraído por estar jogando ou utilizando a internet que não prestou atenção nas coisas que estão acontecendo? Se isso aconteceu, marque um X na número 10. Número 11. Encontrou seus amigos apenas nos jogos ou nas redes sociais? Você só encontra com seus amigos o seu círculo social apenas nas redes sociais? Se isso acontece, marque X. Marcaram? Observem quantos X vocês marcaram. Agora vou dizer uma coisa muito importante. Se você marcou pelo menos uma das situações, pode ser que esteja usando demais a internet. Você está passando muito tempo dentro do mundo virtual e esquecendo do mundo real. Fique de olho. Lembre-se que tudo que é exagerado é ruim. Tenha calma. Nem a internet nem os jogos desaparecerão. Se você não souber equilibrar o uso, poderá prejudicar a sua saúde, a sua vida social e o seu rendimento escolar. Gostaram das informações que eu trouxe? Perceberam a necessidade de viver mais no mundo real e um pouco menos no mundo virtual? É muito importante porque o mundo virtual pode nos trazer perigos que às vezes a gente não compreende. Essas informações foram tiradas do site internet segura. É muito importante seguir essas instruções. Vamos conhecer mais alguns textos desse site. Observem comigo. Esse é um texto que traz algumas informações sobre o uso da internet. Nesse texto, a organização que o autor optou em fazer, ele traz uma pegada mais jovial. É um texto infanto-juvenil, mas nele tem uma partezinha que está escondida. Nós vamos ler o texto e você vai me ajudar a descobrir o que está escondido. Vamos lá? Vamos ler o texto informação por informação. Vem comigo. Ao começar uma conversa, deseje bom dia, boa tarde, boa noite e não esqueça de se despedir. Não exagere nos grupos. Um bom dia geral funciona. Então, seja muito bem educado quando acordar, quando for conversar com alguém numa rede social. Sempre cumprimente alguém, mas cuidado com os exageros. Não precisa mandar pessoa a pessoa se você estiver num grupo. Mande um bom dia geral, bom dia pessoal. Fica bem interessante. Não escreva se estiver com raiva de alguém. Você poderá se arrepender depois, quando já estiver calmo. Escrever numa rede social exige muita calma. Por quê? Porque aquilo que foi escrito poderá nunca mais ser apagado. Mesmo que você apague depois, a pessoa que recebeu já pode ter feito um print da sua mensagem. Não escreva tudo em maiúsculo. Isso significa que você está gritando e ninguém gosta disso. Você sabia dessa informação? Dentro das redes sociais, toda vez que a gente escreve algo com letra maiúscula, significa que nós estamos aumentando nosso tom de voz. Muitas vezes estamos também gritando, né? Então é importante saber disso. Não seja agressivo, ofensivo e nem use palavrões. Lembra do que eu sempre digo nas aulas? Seja gentil sempre. Mesmo que você não veja quem está do outro lado da tela. Se alguém não responder suas mensagens imediatamente, não fique insistindo e mandando de novo. Espere. A pessoa talvez esteja ocupada. Nem sempre temos tempo para estar olhando o celular a todo momento. Muitas vezes estamos fazendo um outro trabalho, uma outra tarefa e temos que deixar o celular de lado. Então aguarde. Logo a resposta vem. Releia as mensagens antes de enviá-las para ver se não possuem erros. Muitas vezes quando escrevemos, usando os nossos dedinhos rápidos demais, pulamos ou omitimos algumas letras. Então é importante, antes de enviar, reler toda a mensagem. Deixe seu telefone, tablet, em modo silencioso quando usar aplicativos com som. O barulho pode incomodar quem estiver por perto. Muitas vezes a pessoa que está do seu lado não quer ouvir determinado som, ou música, ou um trecho que vai aparecer. Então cuide muito com o som. Deixe o celular sempre em um volume baixo. Procure enviar mensagens de texto ao invés de voz. Nem sempre a outra pessoa consegue ouvir. Muitas vezes quem está recebendo a mensagem está em um local inapropriado para receber uma mensagem de voz. Então opte sempre por escrever. Gostaram do nosso texto? Ele traz várias informações importantes no uso da internet. Mas você se lembra que tinha um campo que estava escondido lá dentro do nosso texto? Tinha um ponto de interrogação? O que será que faltava ali? Será que era a fonte? Será que era o nome do autor? Ou será que era o título? Vamos descobrir? Qual a alternativa que contém o título adequado para o seu texto? Eu vou precisar que você escreva a pergunta e a resposta correta. Olha as opções que eu vou dar para você. Respeito é bom e todo mundo gosta. Regras para escrever na internet. Eu vou dar um tempinho para vocês. A nossa lista é bom e todo mundo gosta. Vamos, mamá, comer. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. E aí 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 E aí, tá? E aí E aí, E aí E aí E aí E aí, E aí E aí, E aí, E aí E aí, E aí E aí, 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 E aí ainda é intermediário. E ele vem depois da letra R. Se ele vem depois da letra R, então ele é intermediário depois de consoante. Temos mais duas palavrinhas. Aqui. A palavra deseje. Deseje. Olha a posição do S. Ele está na segunda sílaba, mas ele não tem um som de S. Deseje. Mas ele é intermediário e está entre os dois E's. Então, ele é o intermediário entre as vogais. E temos uma última palavrinha aqui dentro, da minha latinha, que é a palavra olha aí de novo, silencioso. Mas agora a gente vai analisar o S que está lá na última sílaba. Como ele não é a última letra, ele não é S final. Ele ainda é considerado intermediário. mas ele está entre vogais, porque ele está no meio de dois O's. E percebam que o som mudou de novo. Silencioso. Mudou, né? Então, olha que interessante como é que ficou o nosso quadro. O quadro de vocês ficou assim também? Vocês pintaram todas as letras S para confirmar que a sua palavra está no local certo? Certo? Agora, nós vamos pensar no seguinte. Qual é a regra para o uso do S com som forte, com som de Z? Por que que muda, professor? Será que a gente consegue analisar? Vamos pensar aqui primeiro. Por que que o som do S se transformou em som de Z? Então, por que que a letra S nesse caso tem um som de Z? Então, vamos ver lá. O que que acontece em todas as três palavras que faz com que ela tenha um som de Z? Então, vamos lá. Use, o S está no meio de duas vogais. Deseje, o S está no meio de duas vogais. Silencioso, nesse caso, o S nessa posição, silencioso, também no meio de duas vogais. Será que isso pode ser considerado uma regra? Então, sempre que o S estiver no meio de duas vogais, tá? Eu tenho o som do Z. Então, o S no meio de palavra tem som de Z quando está entre duas vogais. Agora, nós vamos analisar as outras três colunas. Vamos começar por essas duas aqui. Vamos ler juntos, eu aqui e vocês aí na casa de vocês, para tentar identificar o tom do som da letra S nas palavras. Então, olhem lá. Sempre significa seja silencioso. O som é forte, né? E aqui? Mensagem, ofensivo, conversa. Não é muito próximo? O som ainda assim é forte, né? Que regra será que a gente pode colocar aqui na letra inicial? O S inicial vai ter o som forte, sempre, né? Mas será que eu posso, por exemplo, começar uma palavrinha com dois S? Eu posso escrever sempre com dois S e M-P-R-E? Não posso na língua portuguesa, tá? Então, as palavrinhas que iniciam com a letra S, elas começam com uma única letra S e tem um som forte. Então, olhem lá. O S no início de palavras é forte. Não existe palavra que comece com dois S. Exemplo, sempre. Aqui, mensagem, ofensivo, conversa, também tem um som forte. Então, o S intermediário depois da consoante também tem um som forte. Exemplo, conversa, tá? E lá nos dois S? Vamos analisar uma questão aqui que é bem interessante. Entre os dois S, ao lado dos dois S, tá? Sempre tem vogal e vogal. Olhem, possuem. Tem o O, os dois S e o U. Olhem, em isso, é o I e o O. Pessoa, o E e o O. E agressivo, o E e o I. Aí vocês vão dizer assim, professor, mas você não falou que quando o S está entre as vogais não tem o som de Z? Nesse caso, quando nós queremos manter o som do S forte, nós dobramos o S. Para não ficar possuem, e sim possuem, nós dobramos o S para manter esse fonema. Então, possuem, isso, pessoa, agressivo, tá? O S no meio de palavras, para ficar forte entre as vogais sem o som do Z, ele precisa dobrar, tá? Exemplo, pessoa. Investigaram comigo? Compreenderam o som do S nessas palavras? Eu espero que sim. Agora que aprendemos um pouquinho mais sobre a letra S, já fizemos algumas investigações, eu preciso que vocês anotem essas regrinhas que a gente construiu juntos no seu caderno embaixo da tabela, assim como no meu, tá? Então, eu vou colocar isso para vocês aí na tela da TV e vou aguardar uns minutinhos. Vamos lá, bem rapidinho, gente. Música E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.